A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta quarta-feira a manutenção das campanhas de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca, apesar da suspensão ordenada em vários países após relatos de efeitos colaterais circulatórios. De acordo com o comunicado da agência, as vantagens do uso da vacina são maiores que os riscos. Segundo a OMS, é comum a detecção de efeitos adversos em pessoas que recebem doses de algumas das vacinas, o que não necessariamente significa que estejam relacionados com a imunização. Episódios tromboembólicos foram detectados em algumas pessoas que receberam a vacina AstraZeneca, o que motivou a suspensão do uso em vários países europeus. Mas a OMS destacou que eles são a terceira doença cardiovascular mais comum no mundo independente da vacina. As dúvidas sobre o imunizante da companhia afetam especialmente a Organização Mundial da Saúde, já que a maioria das doses distribuídas até o momento pelo programa COVAX foram da AstraZeneca. As dúvidas sobre o imunizante da Saúde,